Brizola voltou representando a cachorrada da balada pro motel, quero todas puta safada Desce, sobe, não para, desce, sobe, não para, vem maltratar meu pau que essa buceta mal criada Desce, sobe, não para, desce, sobe, não para, vem maltratar meu pau que essa buceta mal criada Brizola voltou representando a cachorrada da balada pro motel, quero todas puta safada Desce, sobe, não para Desce, sobe, não para Vem maltratar meu pau que essa buceta mal criada Desce, sobe, não para Desce, sobe, não para Vem maltratar meu pau que essa buceta mal criada